Qual é a informação que o mercado espera do dia de hoje? É o posicionamento do Conselho da Petrobras. Se vai aceitar o nome proposto pelo presidente Bolsonaro ou se mantém o Cachalo Branco até o final do seu mandato. E isso, no final do dia, a gente está falando de uma queda de braço, porque, naturalmente, o Cachalo Branco fez uma gestão muito boa na empresa e o Conselho o empoderou, digamos assim. A saída dele, evidentemente, não é boa e a gente pode ver pelo que aconteceu no dia de ontem. Então, eu acho que, ao longo do dia, é essa grande informação que a gente está buscando e que faz parte da imprensa trazer essa informação e, muito possivelmente, ela vai sair de picadinho até o final da tarde, quando sair o resultado. O pior dos cenários é exatamente a queda de braço, onde, caso o Conselho não aceite a indicação do presidente Bolsonaro, aí vai trazer mais volatilidade, mais discussão, mais dor de cabeça, onde, bem no limite, o próprio presidente poderia destituir o Conselho. Então, isso ia trazer mais confusão, mais dor de cabeça. Agora, o presidente foi muito claro na sua postura, agora é esperar a reação do Conselho. Você acha que a queda de ontem também é porque pode voltar essa onda de querer destituir o presidente do Banco do Brasil? Com certeza, sim. Sempre o risco aumenta. O risco de mudança de presidente do banco, depois dessa ameaça, virou uma... E depois da indicação do presidente da Petrobras, também ficou bem claro que tem um risco eminente. Se você pegar, por exemplo, o histórico no Brasil, o Lula já destruiu um presidente. Lá em 2009, se eu não me engano, foi em 2009. Existiu ali um conflito em relação à retomada do crédito no Brasil. Em 2008 foi a crise financeira global e o Brasil estava em um ritmo de retomada muito forte em 2009. Então, se você comparar com os bancos privados, o Banco do Brasil, nos últimos, sei lá, 10 anos, negociou com um patamar de desconto em relação aos privados. Você pode botar o Santander, Bradesco e Itaú, em torno de 40%. Tem várias métricas que você pode fazer de preço-lucro ou preço-valor patrimonial. E esse agora, nesse momento agora de estresse, está negociando em termos de preço-lucro com desconto de 55% em relação. Então, aumentou esse desconto. Em termos de valor patrimonial, esse desconto subiu para 65%. Então, está bem descontado. Está de graça aí, vamos dizer assim. Mas, sempre tem esse risco, que se chama de, em inglês, value trap, ou o risco do barato sair caro. Qual que é a sua recomendação? A gente tem a recomendação de compra, mas eu diria que, dado esse cenário todo, eu prefiro outros papéis no setor. Você tem o pacote Brasil, que é a Petrobras, Banco do Brasil e a Eletrobras. Por que dentro do pacote Brasil a Eletrobras acabou voltando no final da tarde? Porque saiu uma notícia que o governo vai submeter uma medida provisória considerando a capitalização da Eletrobras. Seria uma capitalização, necessariamente, via uma emissão de novas ações e que essa emissão de novas ações diluiria a participação do acionista controlador. que, no caso, é o governo federal. Esse dinheiro teria a criação de uma Golden Share, etc. E a gente já comentou várias vezes de todo o potencial de geração de valor, caso a empresa seja privatizada. Então, isso acabou segurando a performance do papel. O problema agora é uma questão muito de interpretação política. Porque, se a gente fala de uma privatização da estatal, a gente está falando da aprovação, da vontade do presidente fazer isso, o presidente Bolsonaro, e da aprovação tanto da Câmara quanto do Senado. E, aparentemente, quem tem a maior resistência à privatização da Eletrobras é o Senado. E uma medida provisória, pelo que eu entendo, eu não sou advogado, etc., mas, assim, ela tranca a pauta e ela precisa ser votada em até 120 dias. E a questão é saber se a medida provisória é a melhor maneira de se fazer isso. Não seria melhor submeter a um projeto de lei para ter toda uma discussão. Claro que o relógio está correndo e etc., mas o que eu quero dizer no final do dia é, da minha parte, é uma espécie de ceticismo em relação à realidade dessa privatização. Eu falo isso porque, com a Eletrobras a 29, 30 reais, precifica zero a privatização, zero. Acho que, assim, se o mercado acreditasse na privatização, o papel estaria ali na casa dos 50. Só para fins de comparação, o meu target price é de 42,50 centavos, sendo que eu tenho, se não o maior, um dos números mais conservadores do mercado, entendeu? Para a empresa estatizada. A medida que o papel começar a subir acima de 42, 45, 46, 48, 50, é como se o mercado começasse a trazer para o preço não só o valor do próprio ativo, que eu ainda acho que tem valor, mas também o cenário de privatização. Eu diria assim, que a partir de 50 reais, com toda certeza, o mercado já traz o cenário de privatização e começa a tentar precificar a privatização, a possibilidade de privatização. Então, hoje, o mercado precifica a privatização a zero. Isso tudo eu estou aqui falando da Eletrobras. Vitor, qual é a sua recomendação para as ações da Eletrobras neste momento? Eu tenho compra. Por quê? Porque não existe nenhum, como comentei aqui, não existe nenhum risco de curto prazo para a DRE da empresa, para a receita, o custo, o lucro, etc. O problema seria para o ano seguinte, como eu acabei de explicar. E ela é uma empresa que está negociando, depois dessa queda aí, eu imagino que ela deve estar negociando na fase do 0,4 patrimônio líquido. Entendeu? O PRI vai se considerar zero a... Ou seja, mesmo o meu preço sendo o mais conservador do mercado, ainda tem aí um upside de uns 30%. E se o governo conseguir colocar essa MP na rua, e o mercado interpretar que dessa vez é sério, aí o céu é o limite. Assim, vai embora. Porque a empresa tem potencial caso a privatização seja destravada. Agora, Nishio, você acha que esses acontecimentos recentes, isso afasta muito o investidor estrangeiro? Ou ele afasta todo tipo de investidor ao mesmo tempo? Ou ele afasta o investidor estrangeiro do Brasil, de todos os ativos brasileiros ou só da estatal? Como é que você está vendo? É uma coisa de tudo, né? Você está falando de macroeconomia, de impacto em intervenção, enfim. Eu acho que o efeito é geral, mas afeta mais as estatais, com certeza mais as estatais. Aonde... Agora, assim, se eu pensar bem, eu não vejo... Eu acho dificílimo, por exemplo, se um militar entrar no CEO do Banco do Brasil. Eu acho difícil, muito difícil. Tem toda uma lei, né? Tem que ter experiência, enfim, 10 anos de experiência em áreas correlatas, né? Que sejam áreas bancárias, no caso. Existem várias formas de você tentar não ter isso, enfim, de forma tão explícita. Mas, assim, sempre tem os amigos dos amigos, que podem ser indicados lá, etc. Vai ter que convencer o Bosch também, no caso do... Conselho, né? Conselho. É um banco de economia mista. Eu vejo muito mais esse lado sendo feito ou pela Caixa ou pelo BNDES. Assim, o Banco do Brasil, eu acho que é mais... Está mais protegido. E, ao longo dos anos, o banco aprendeu a se proteger. Eu te pergunto o seguinte. Sanepar Vitor, depois do fato relevante no qual a agência reguladora do Paranades analisar o pedido da empresa de compensação, qual o seu ponto de vista quanto a isso? Pode ser positivo? Aí, o Edu pergunta se a Sanepar está bem descontada. Aí, se empacotar essas duas perguntas. Tá. Vamos lá. É positivo, é positivo, mas perceba que a notícia saiu do nada. Saiu a revisão, a gente estava esperando a revisão, ok. A revisão foi muito ruim, o papel derreteu. Dentre as questões negativas dessa revisão foi a alteração do IGPM pelo IPCA. Como a gente sabe, o IGPM está acumulado nos últimos 12 meses. Acho que está na casa de 28%. Então, a empresa deu uma puxadinha de tapete nas regras vigentes à medida que ela altera o indicador de ajuste da base sem grandes explicações. Aí, veio essa notícia. Essa notícia veio com uma surpresa. Pum! Veio. A notícia é boa? É, ela é muito boa. Porque ela vai tentar trazer esse IGPM para a revisão da Sanepar, de acordo com as regras anteriores. Mas perceba que virou um exercício de adivinhação. O que eu costumo falar é o seguinte. Eu não tenho vora de cristal. Eu tenho um modelo. Eu não posso adivinhar que tipo de notícia ruim ou boa a Sanepar vai divulgar hoje à noite ou amanhã de manhã. Não sei. Entendeu? Ele perguntou, a empresa está descontada? Está. E está descontada porque merece. Porque no setor elétrico, por exemplo, se você estiver pensando em dividendo, você tem coisa boa com governança, com previsibilidade, pagando 8% ou 9% de dividend yield. Entendeu? Uma empresa privada, redondinha, com baixo endividamento, eu estou com diversos triggers. Aí a pessoa vai... Não, porque eu quero Sanepar porque me dá um dividendo de 8%. Tem outras coisas dando 8% que estão baratas, que não tem risco de governança, que não tem risco nenhum. Então assim, como analista, quando falo desse tipo de case estatal, principalmente quando fica esse olho do coração, eu fico quase que cansado porque você nunca acerta o fundo do poço. Sabe? A Petrobras é barata. É barata, pois é. Caiu, ficou mais barata. Caiu 22% alto. Até alguns anos atrás, a Petrobras era sempre barata e foi até 4%. Tudo bem, quem teve a visão ali de pegar impeachment, etc., ganhou muito dinheiro, mas ficou sofrendo por sabe-se lá quanto tempo durante os governos anteriores. Então é um case que não me inspira confiança. Fica dependendo aí de notícia positiva, que eu não sei se vai sair. E vale lembrar que a revisão deve terminar, se não me engano, em 2022, que é um ano eleitoral. Então... E aí? O cara vai querer... Vão querer reajustar a tarifa mais alto, etc., etc. Entendeu? Eu não sei. Eu não sei. Tem que ter meu... Pegar aqui o caldeirão da bruxa, tentar prever o futuro. É muito difícil. Muito difícil. Então, assim, o Salimpa caiu e merece ter caído. Itaúsa é uma maneira mais barata de comprar Itaú, né? Ponto. Enfim, 90%, 95% do lucro e dos dividendos da Itaúsa vem do Itaú, né? Como Itaú caiu nesse momento de dividendos... Eu imagino que ele esteja falando do dividendo, né? É... 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 Itaúsa, também os dividendos e yield devem cair em 2020. Agora, em 2021, a tendência é de subida, né? Porque você tem a volta do lucro do Itaú, mas o... O payout, né? Que é o quanto de dividendos que você pode pagar sobre o lucro, subindo de novo porque estava sendo restrito por conta do regulador, né? Do Banco Central. Então, a tendência é de você realmente ter um dividend yield um pouco melhor em 2021. É... Só para arremeter, assim, porque existem oportunidades. Acho que a verdadeira simetria, ela existe quando o papel cai muito e no final do dia ele não é tão impactado pelo evento ou até é beneficiado. E por que eu estou falando isso? Eu tenho observado com muito carinho as transmissoras, principalmente a Lupar e Taesa. Por quê? Porque todo aquele cenário que eu comentei de déficit hídrico e aquela coisa toda, as transmissoras não são afetadas por isso. Quando se fala também de PIB caindo ou PIB subindo, as transmissoras também não são afetadas por isso e elas têm outras duas questões. Nesse ano de 2021 vai ter muito projeto entrando em operação. E segundo, a Lupar, a Taesa tem 60% da sua receita exposta ao IGPM. Da receita não, desculpa, dos contratos expostos ao IGPM. E a Lupar tem 38% dos seus contratos expostos ao IGPM. Então, por incrível que pareça essa bagunça que está acontecendo, o IGPM favorece as transmissoras que, por sua vez, têm muitos projetos entrando em operação. Então, ao invés de só falar mal do setor e trazer notícia ruim, eu quero também trazer uma solução. falar para os investidores darem uma olhada com carinho nas transmissoras para você dormir tranquilo e ter um pouco de paciência porque as transmissoras têm a sua própria velocidade, mas que todo mundo fica feliz quando elas pagam dividendos, quando elas entregam projetos. Então, eu chamaria atenção para esses dois nomes e principalmente para a Lupar. Está num momento muito interessante.